Vagabundo, me deixaram sem nada. Vai ter volta. Isso aqui vai ter volta. Pode apostar que vai. Vagabundo, 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 vagabundo. Vagabundo, 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 vagabundo. Vagabundo, vagabundo, vagabundo. Vagabundo, vagabundo, vagabundo. Speed EBR mandou 5 reais, cesta do jeito que a gente gosta. Cerveja gelada, picanha de tiragosto e lipe na TV. Viva Cuba. Ai, caralho. Ai, morri, morri. Comecei com sorte hoje, viu? Comecei com sorte hoje, o cara me colou na granada, coletinho 2. I got a mic, or he can't get picked up. Help me! Help me! Please! Nope. Please help me! Tell us where your teammates at. I'm solo, man. I'm solo player. He has 2 more teammates. Trust me. Thank you, sir. Yeah, he has 2 more teammates. Thank you, sir. Thank you, sir. God bless you. Vagabundo, me deixaram sem nada. Vai ter volta. Isso aqui vai ter volta. Pode apostar que vai. Pode, pode escrever. Praticamente, a gente começou num Zero Two Hero agora, né? Estamos num Zero Two Hero agora. Perdi só minhas armas, né? Tá de boa. Qual é o meu nick hoje, hein? Eu queria... Eu queria saber qual é o meu nick hoje. Matou ele. Ai! Não, mano. Two of them. Não é possível, mano. Não é possível. Hoje eu tô... Hoje eu tô... O crossplay de Neymar hoje, velho. Help me, brothers! Ai, ai, ai! Oh, my God! Vou infernizar esses caras agora. Ahem. Eu lipo a pingar esse cara. Como é que ele não está morto? Ele tem que ir ao seu ringue, então eu não posso o meu. Vamos ver quais são as armas que esses caras estão. Não, eu lipo a pingar quando ele estava atrás de uma roca me atacando. Ele não tá vendo o maluco ali? Ele não tá vendo o maluco ali? Eita, pô. O cara tá de 12. Ah, ele vai morrer, mano. Ele vai morrer, mano. Não faça isso, não. Ah, não morreu. Ah, o... O maluco tá... O maluco tá com aquela 12, mano. A 12 sniper. Eu não sei o que o maluco tá dizendo. Revive-me, eu posso te ajudar. O cagão tá indo me reviver. O brother quitou já lá, puto. Eita, o bicho é bravo, falou. Quebrei ele, vou ruxar. Vai morrer sozinho lá, o cara. Encontrei o primeiro esquadrão de elite, não foi? Fala, Joe Killer. Thank you, sir. Thank you, sir. Opa, licou. Temos um coleto e temos vida. Agora eu posso ajudar meus amiguinhos. Vamos lá, vamos lá. O cara matou um lá, ó. Melhor momento pra gente chegar lá. Trash-ass team, bro. Calma, calma, deixa eu raspar tudo aqui. O que mais tem aqui pra mim? Vai ver essa RPK podre aqui. O cara ainda tá xingando todo mundo aí. Por que que ele tá xingando? Você matou todos? Eu matou todos eles, cara. Obrigado, senhor. Pegaram. Pegaram o desertor. P5, loadout. Do you want to exchange? Nobody. For your XMG. Quer não. Pensei que ele ia roubar a minha segunda SMG. Aí o pau ia quebrar, viu? Agora. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Tá levando a minha arma, mano. Tá levando a minha arma, né? Eu tô vendo. Tô vendo você levando a minha arma embora. Ele passa nessa loja e vai lá ver aquele cara. RPK dos anos 70, né? Bombando. Fazia muito tempo que eu não vi essa arma, viu? Fazia muito tempo. Eita, ele voltou. Brother, o que aconteceu? Quantos caras, brother? Se esse cara falar, não tem como ajudar ele. Eu não quero queimar esse vant. Pegar minha arma de volta. É verdade, é verdade. Chegou o momento da vingança. Eu já tinha me esquecido. O momento da vingança chegou. Ah, acho que o cara foi embora. Matou ele e foi embora. Mas deve ter levado minha arma também. Levou minha arma junto. Mas tomara que não. Aí eu pego de volta. Levou minha arma. Levaram minha arma, mano. Tá merda, tá foda. Eu preciso matar um pedaço de mal em high-rise. Mark on the map, number 4. Let's kill all. Don't be killed by the bots. Did you see anything here? Eu ia dropar umas placas pra ele, mas ele desistiu. Não queria mais. É... É... Como vai que a gente dá sorte de encontrar ele lá na zona de extração, hein? Pode ser também. Acho meio difícil ele ter extraído por lá, mas é uma possibilidade. Eu não quero chamar o helicóptero agora. Eu quero ir pra final com eles. Vou segurar esses caras aqui na extração final. Pera aí. Deixa o gás bater lá pra fechar. Vou levar esses caras pra final comigo. Bora, gás. Final. Não! Não, quebraram o nosso carro. Não, quebraram o nosso carro agora, né? Vamos tomar a capila agora. GG, meu irmão. Eu não quero ir lá. Não, não. Não, não. Eu estou chegando na terra. Dê meu arma aqui. Dê meu arma aqui, cara. Yeah. Conseguimos. Conseguimos. Caralho, é muito luta, eu não consigo ver. Conseguimos. Foi o que eu falei. Quero mais uma arma aqui, peraí. Cadê? Quero uma R. Let's go, buddy. Cadê o nosso brother? Quitou? Foi o que eu disse. Eu ia atrás dessa belezinha até o final. Foi o que eu falei. O coitado me procurou. Eu saí e entrei do carro trinta vezes, mano. Ele não me achou. E agora? Eu me vinguei, peguei minha arma de volta. Eu falei que eu ia pegar minha arma de volta. Quando eu digo uma coisa... Eu ainda peguei minha sniper, eu peguei uma sniper igualzinha a minha. Então... Mano, eu entrei e saí do carro umas trinta vezes, o cara não me encontrou e entrei dentro do mato. O cara não me encontrou, GG. Eita, tem gente aqui. Tem gente, tem gente. Não terminamos ainda o serviço. Tem gente aqui. Tem gente aqui. Tem gente aqui. Tem gente aqui. damn damn god damn holy shit Meu Deus. Isso foi a primeira play do dia, da sexta? Meu Deus. Isso aqui vira roteiro de filme, fácil.